Nada melhor do que começar o programa sempre contando um calzinho, uma historinha de tipos humanos brasileiros, que é o que a gente faz daqui a muito tempo. Eu tinha aí há pouco tempo o caos do dia, virou famoso aí. Eu gosto de contar caos, a vida inteira gostei de contar caos. Eu gosto muito dessa coisa do homem simples do interior, de várias regiões do país, de todo o país, essa pessoa simples. Eu tenho sempre essa história para contar e eu estou sempre contando o caos. Eu estava me lembrando do canoeiro, esses canoeiros que levam pessoas para pescar e tal. Até o comandante Rolim, famoso comandante Rolim, que era meu amigo, que foi embora antes do combinado, num acidente aí. Todo mundo deve conhecer aqui, o comandante Rolim era o fundador da grande empresa aérea ATAM. Saudosa pessoa, todo mundo gostava muito dele. Vitorioso no trabalho dele, implantou essa grande empresa e tal. Ele era meu amigo e tal. Uma vez ele me convidou para ir para o Pantanal, ficar lá três, quatro dias, num grande barco lá e tal, com todo amor do milho e tal. E aí eu vi como é que eles faziam, esses executivos que ele levava também, os convidados da cidade, que ele levava para conhecer, para passar uns dias lá com ele no Pantanal, lá no rio, pescando e tal. E vai um canoeiro junto com a pessoa, porque a pessoa não sabe pescar, nem pegar na vara, não sabe, é acostumado só em escritórios, grandes executivos, empresas e tal. Não sabe o que é essa coisa do sertão e tal. Muitos deles. Tem alguns que viajam para o interior aí, às vezes fazendeiro conhece, mas tem uns que vivem enfurnados aí pensando só na empresa dele e às vezes não conhece tanta coisa. E aí ele me contando uma figura que ele levou lá, que foi com o canoeiro, e o canoeiro quando estava indo levar ele para achar um lugar para pescar, de repente na beira do rio assim, estava um cavalo, um cavalo, uma vaca, uma vaquinha. O homem da cidade falou assim, o que é isso aí? Falou para o canoeiro. Ele falou, isso aí? Ué, isso aí é uma vaca. Ele falou, maravilhoso. Nunca tinha visto vaca na vida. Aí, de repente, tinha uma casinha de pobre assim, tinha umas galinhas assim. E aquele bicho lá? O que está aquele bicho na rua? O que? O que é bicho? Aquele lá. Ó, aquilo é galinha. Galinha. Maravilhoso. Pô, tudo o cara lá é maravilhoso. Nunca tinha visto isso. Então, eu achei engraçado esse tipo que é maravilhoso. E quem contava isso era o Rolim Bramira, que essas pessoas não conhecem. Então, tem uma historinha de um caboclo que pegou um canoeiro no mar. Eu quero que você me leve lá no meio do mar para pescar o dia inteiro. Quanto é que você cobra? O canoeiro lá, o Caissara falou, não é nada não. Se eu quero ir pescar, eu levo para o senhor. Não cobra nada. Para levar, eu não cobra nada. Aí, levou, pescou o dia inteiro lá. Acabou de pescar, você vai embora? Ele falou, para avortar é 500 conto. Aí, o homem da cidade falou, agora que eu entendi por que Jesus veio a pé. Mas tem outra. Isso é brincadeira, mas é verdade. Mas tem um caso de um caboclo que também foi levar um outro para pescar, desses aí. E o executivo estava lá, sentado na canoa, e falou para ele assim, ô menino, e ele ensinou o homem a pescar, né? Então, pegava, não precisa nem pegar na vara, né? Aí, de repente, ele começou a falar com o rapazinho lá, como o rapazinho fosse um coitadinho, né? E ele até impostava a voz, o homem da cidade. Me diga uma coisa, ô garoto, era um rapazinho, o canoeiro. Aquele caboclo, isso era a beira do rio, no meio do rio, assim, onde dá peixe e tal, né? Ô menino, diga uma coisa, você tem um ofício? Aprendeu algum ofício na sua vida? Conhece o outro? Você aprendeu algum ofício? Ofício, sim. Fora você estar aqui com a gente, canoeiro e tal, você tem algum ofício? Algum ofício? É um ofício para trabalhar, para vencer na vida. Não, senhor, eu só sei fazer esse mesmo aqui. Aí o homem se prende assim. Então, o senhor não tem um ofício na sua vida, ou o senhor perdeu a metade da sua vida. Porque tem que ter um ofício, meu amigo. Eu falei, não tem não, senhor, não tem não. E tal, abeio, senhor. Daqui a pouco o homem resolveu conversar de novo. O molequinho não conversava nada, né? O homem falou, e você sabe ler? Aprendeu a ler, escrever, essas coisas? Não, senhor, não aprendi. Só sei pescar, abeio. Você não sabe ler? Você não aprendeu a ler? Nem escrever, nada? Eu falei, não, senhor. Você perdeu a metade da sua vida, não sabendo ler, escrever, rapaz. O que é isso? E tá lá. Aí o menininho olhou na canoa, e aí a canoa começou a vazar. Pensou entrar água. Pensou entrar água, o moleque viu que a canoa ia afundar. Olhou para ele e falou, senhor, sem sua pergunta, o senhor sabe nadar? Ele falou, não, o senhor perdeu a vida inteira. E aí